Olá, meus caros, Charles Turaki, e hoje para conversar sobre algo que é bastante comum nas carreiras de milhares de executivos, homens de negócios, pessoas comuns, profissionais de maneira geral, que é a necessidade de recomeçar. Muitas pessoas se veem diante dessa necessidade de ter que recomeçar a vida, em alguns casos, mais de uma vez, e isso se dá em razão de inúmeros motivos. Pode ser a simples perda do emprego, pode ser algo mais sério, como, por exemplo, um problema de saúde, pode ser também algo totalmente inesperado, como agora, recentemente, aconteceu em razão das cheias no Rio Grande do Sul, milhares de pessoas ficaram desabrigadas, perderam seus objetos, perderam seus bens, perderam suas casas, e vão ter, sim, que recomeçar a vida de uma maneira completamente diferente, considerando ainda que terão que recomeçar sob o peso de todas as vivências traumáticas que um acontecimento desse traz consigo. Bom, isso é um fato. Agora, nem sempre os recomeços, eles são fruto de algo inesperado. Muitas vezes o recomeço, ele é fruto de uma decisão, de uma escolha. Eu tenho um colega professor, por exemplo, que deu aula comigo aqui na universidade durante muitos anos, e decidiu recomeçar a vida em um outro continente. Foi embora com a família, levou a esposa e o filho ainda pequeno, naturalmente enfrentou lá as tribulações e as adversidades próprias de uma mudança tão significativa como essa, ir para um outro continente, outro país, outra cultura, recomeçar a vida de uma maneira completamente diferente daquilo que ele tinha aqui no Brasil, e, claro, passou por várias dificuldades. Hoje está plenamente estabelecido, tive a oportunidade de visitá-lo lá, de ir até a casa dele. Hoje ele mora no interior de Portugal, numa cidade chamada Aveiro. É conhecida por ser a Veneza portuguesa, serpenteada de canais, uma cidade lindíssima. E tive a oportunidade de visitá-lo lá. Depois disso ele já veio aqui no Brasil também, nos encontramos para um café. É um dos melhores exemplos que eu costumo mencionar para defender que recomeçar a vida de maneira inteligente, bem planejada, é possível sim. Eu mesmo tenho meu histórico de recomeços. Quem é meu aluno lá no curso de formação de consultores, ou seja, consultou agora, já ouviu ali a história de várias situações em que eu precisei recomeçar, sem enfrentar situações muito adversas, algumas delas realmente muito duras. Em pelo menos três situações da minha vida, precisei recomeçar de maneira completamente diferente, reestruturando de fato ali meus negócios, minha carreira, reestruturando a minha vida como um todo, para poder recomeçar de uma maneira completamente diferente do que era antes de alguns acontecimentos muito significativos na minha vida, e que trouxeram, claro, junto com a adversidade, um grande aprendizado. Agora, falando de você, não sei se nesse momento você está enfrentando aí, por necessidade ou não por escolha, mas porque alguma situação te forçou a recomeçar a vida e você está vivendo aí as dificuldades de um recomeço, ou se você está considerando recomeçar a vida em um outro local, talvez com uma nova carreira, recomeçar de alguma maneira. Nas duas situações, eu vou te trazer aqui o que eu aprendi na prática, na minha própria vivência e na experiência de colegas com os quais a gente tem acesso para conversar abertamente sobre essas questões, como o caso desse meu amigo que mora hoje lá em Portugal. Vou te dizer aqui três coisas que podem tornar o teu recomeço, a tua decisão de recomeçar ou a tua necessidade de recomeçar, bem mais difícil. Não que existam recomeços fáceis, nisso eu não acredito. Recomeços sempre serão difíceis, mas há três coisas que eu considero tornam os recomeços especialmente difíceis. E a primeira delas é o apego. Apego a pessoas, apego às circunstâncias do passado, apego a determinados confortos que você tinha ali, a segurança que você tinha, talvez, naquele estilo de vida, naquele momento da sua vida, naquele emprego que você tinha, naquela profissão que você exercia, naquela cidade onde você morava. Não sei exatamente que circunstância você pode estar nesse momento se apegando. E com isso, na medida em que você fica preso a essas circunstâncias, a esses aspectos do teu passado, você não consegue avançar no teu processo de recomeço. Porque tá com a mente presa lá e o teu presente, coisas que você precisaria fazer hoje, acaba se esvaziando. Porque você ocupa demais o teu tempo, os teus pensamentos, as tuas lamentações naquilo que passou. É importante fazer esse rompimento. Se você não consegue romper com esses aspectos do passado, você não consegue avançar no teu recomeço, você não consegue avançar para o futuro. É preciso chegar a um momento e dizer basta. Olha, foi muito bom aquela amizade, foi muito bom o convívio com determinado grupo de pessoas, foi muito bom ter morado naquele local, mas agora a vida segue. E segue de uma maneira diferente. Foi muito bom, mas vai ficar nas minhas recordações. Eu não posso ficar na lã múria, não posso ficar naquela comiseração, pensando o tempo inteiro como era bom. Conhece pessoas que dizem assim, ah, eu era feliz e não sabia. Tudo bem, hoje você sabe que era feliz naquele momento, talvez quando estava lá, não se dava conta do quanto era feliz. porque estava tão ocupado com as coisas do dia a dia que não tinha tempo nem para parar para observar a beleza daquele momento histórico que você estava vivendo, daquele momento da sua vida que você estava vivendo. Portanto, não faça o mesmo agora, porque daqui a alguns anos pode acontecer a mesma coisa. Você vai olhar para trás, para o momento atual e vai dizer, poxa, eu era feliz e não sabia. Estava lá preso pensando em como as coisas eram no passado e não consegui, naquele momento, aproveitar, desfrutar das oportunidades que estavam ali e da beleza que havia naquele meu momento de vida. Então pare de ficar com essa comiseração pensando no passado. Romper com o passado, desapegar-se das pessoas, dos lugares e daquelas circunstâncias é o passo inicial para você começar a progredir no teu recomeço. O segundo ponto, que também torna muito difícil, torna muito penoso recomeçar uma nova história, é a negação. É você não querer aceitar o que aconteceu. E fica naquele pensamento, meu Deus, mas isso tem que ser revertido. Não pode. Por que aconteceu comigo? Isso não pode ser verdade. Eu não estou acreditando que isso aconteceu comigo. E aí a pessoa fica quase que no estado de transe ali, absorto, completamente obcecado pelo que aconteceu e não consegue agir, não consegue dar um passo adiante. É preciso romper com isso também. Olha, aconteceu. Lamentavelmente foi algo terrível, mas aconteceu. E eu preciso me desprender desse acontecimento. Porque enquanto eu ficar ali preso numa comiseração sem fim, negando que aquilo aconteceu, dando demonstrações de que não aceita aquilo que aconteceu. É importante abraçar a nova realidade, entender que agora as coisas são diferentes. Se você tinha um emprego dos sonhos e não tem mais, paciência. A tua nova realidade agora é essa. Procurando as pessoas o tempo inteiro, pra ficar colocando pra fora as suas dores. Olha, um desabafo aqui e ali com uma pessoa que você conhece, você se aconselhar com alguém que é da tua confiança, isso faz parte do processo. Mas você não pode ficar o tempo inteiro ocupando as pessoas com as suas lamentações. Isso nem é justo com as pessoas. Uma hora você vai ter que parar e assumir que a coisa aconteceu, parar de negar a situação, aceitar, assimilar. É nesse sentido que a gente fala de negação, que é quando você evita assimilar o que aconteceu. O ideal é que você faça isso o mais rápido possível, assimile. Bom, aconteceu. Daqui pra frente agora, vamos fazer o possível com aquilo que temos agora, até que possamos fazer mais com condições melhores. Isso é que é a mentalidade que você precisa ter nesse momento, parar de negação e avançar para o próximo passo. E o terceiro aspecto de qualquer recomeço, que também pode ser muito cruel, é o sentimento de culpa. A culpa pode ser extremamente paralisante. Aliás, Epítoto dizia, lá na Grécia Antiga, pensador estoico, que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ou seja, ficar culpando os outros, ficar culpando a si mesmo, ou culpando as circunstâncias, não resolve o problema. Extinguir a culpa, parar de pensar que a culpa foi minha, foi do outro, foi das circunstâncias, é o primeiro passo para você avançar moralmente, forjar o teu caráter. A Bíblia fala da forja, não é? Que é quando as circunstâncias, elas colocam o ser humano tão sob pressão, que dali eclode um cristal, ali eclode um diamante, um caráter brilhante, um caráter precioso, tal qual a pressão que é exercida sobre o carvão, transforma o carvão em um diamante. O nosso caráter também é forjado. Fala-se também da forja do ouro, não é? O ouro é cheio de impurezas, mas à medida que ele passa pelo fogo, pela forja, não é? As altas temperaturas, elas derretem o ouro, mas elas não destroem o ouro. Ao contrário, elas purificam o ouro, porque destroem aquelas impurezas. Da mesma forma, essas situações de muita pressão servem para nos purificar, para banir essas impurezas, para aparar aquelas arestas pontiagudas que nos impedem de caber nesse novo quebra-cabeças da vida. Por isso, é tão importante colocar um ponto final nessa história de culpa. Não adianta você apresentar à vida um culpado por aquilo que te aconteceu. Você trazer um culpado ainda, que alguém tenha de fato tido alguma responsabilidade sobre aquilo que aconteceu com você, não adianta você trazer, olha, vida, tá aqui o culpado, foi ele que fez isso comigo. A vida não vai recomeçar sozinha para você. Se eu pudesse escolher uma única frase para você guardar desse vídeo, seria essa. A extinção da culpa marca o início do progresso moral. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. e até a próxima.